O hino de um país pode despertar o patriotismo para muitos, mas para outros é motivo de desprezo e da sensação de injustiça. Uma das seleções mais aclamadas no mundo tem um histórico de polêmica no momento do hino e até jogador que já cuspiu ao ouvir a música sendo tocada. O Radar Peleja de hoje te explica o preconceito que divide a França até no futebol. Para você entender o que acontece hoje, o Peleja te leva antes para 1996, ano de Eurocopa. Um dia antes da semifinal entre França e República Tcheca, o líder francês ultranacionalista Jean-Marie Le Pen declarou se sentir frustrado com a seleção artificial que tentava representar a França. Para o político e candidato à presidência da República, a presença de jogadores negros e descendentes de árabes tornava a seleção menos francesa. As palavras caíram como uma bomba no elenco. Deschamps, capitão da época, se solidarizou com os jogadores que não eram brancos e considerou um desrespeito. Desali também se disse chocado com o que ouviu. Um dia depois, na semifinal, a França foi eliminada. As frases preconceituosas de Le Pen esquentaram o debate em torno do racismo na França. Nas décadas passadas, os jogadores em campo sempre foram brancos, com uma exceção ou outra. Dessa vez, a mistura de raças era evidente. A tensão de bastidor não impediu que esse elenco fosse campeão do mundo em 1998. Zidane, filho de argelinos, se estabelecia como um dos maiores jogadores do planeta e francês. Em 2002, o fiasco expôs novamente o racismo sobre o elenco. Quando ganhamos, parece que é mérito de todos. Quando perdemos, a culpa é dos negros e árabes, chegou a dizer Thuram, um dos mais politizados jogadores daquele time. Ainda em 2002, Jean-Marie Le Pen chegava ao segundo turno como candidato à presidência pela extrema-direita. Zidane, um cara sempre de poucas palavras, resolveu ir a público alertar a população francesa. Não cometam esse erro. Esse sujeito não representa os valores franceses. Le Pen perdeu as eleições, mas nunca deixou de criticar a diversidade na seleção. Até meados de 2004, ele havia sido condenado seis vezes por declarações de cunho antissemita, racista e de incitação ao ódio. Ele era como um porta-voz de uma multidão que detestava quem não era branco ou nascido na França. Na Copa seguinte, em 2006, com a França ficando com vice-campeonato depois da derrota nos pênaltis para a Itália, o líder político disse que o treinador havia exagerado na convocação de tantas pessoas de cor. Thuram respondeu, não importa a cor, somos todos franceses. O racismo sofrido pelos negros e árabes da seleção francesa causou vergonha ao país em 2011. Um áudio vazado mostrava uma conversa entre o então treinador Blanc e membros da seleção francesa de futebol. Eles discutiam uma limitação de jogadores negros e árabes na seleção. Seria uma espécie de cota, principalmente por conta da pressão de preconceituosos e membros do Partido Conservador da Frente Nacional. O escândalo tornou mais que público o ódio sofrido por jogadores importantes do elenco naquela época. E é aí que entra Karim Benzema. O goleador francês é como Zidane, filho de imigrantes argelinos. Ele definiu em determinado momento da carreira que nunca iria cantar o hino francês. Essa prática foi adotada por alguns outros jogadores na história. O próprio Zidane foi criticado várias vezes por ficar de boca fechada no momento da letra cantada pelos companheiros. Mas por quê? Com a resposta, o próprio Benzema. É uma letra que incentiva a guerra e a morte a imigrantes. A parte citada pelo atacante é a seguinte. A letra foi feita em 1792 e o sangue impuro derramado seria de exércitos estrangeiros que entrassem na França. Mas no contexto atual, muitos xenofóbicos utilizam esse trecho como referência aos imigrantes que chegam na França e começam uma nova vida por lá. São considerados impuros ou franceses artificiais, como disse Le Pen. Em 2015, antes do duelo entre Real Madrid e Barcelona, foi feita uma homenagem a vítimas de ataques terroristas na França. Uma versão sentimental do hino francês foi reproduzida enquanto os jogadores estavam perfilados. Benzema, como de costume, não cantou o hino. Mas no final dele, o atacante dá uma cuspida no chão. Para muitos, foi um sinal de repúdio. A deputada conservadora Nadine Mohanot pediu que Benzema nunca mais fosse convocado depois disso. Ele emitiu uma nota por meio dos advogados, dizendo que prestou suas homenagens às vítimas do atentado nas suas redes sociais. E que o cuspe no campo é um ato corriqueiro de quase todo jogador de futebol. Nas convocações seguintes e na Copa 2018, Benzema foi excluído das listas de jogadores. A imprensa francesa considera que os motivos são vários. Entre eles, claro, essa relação conturbada entre o craque e os ultranacionalistas. Mas também polêmicas extra-campo com o francês Valbuena, com Benzema sendo acusado de extorsão. Para entender mais de toda essa relação entre política, racismo e seleção francesa, o Peleja recomenda a você o documentário Le Bleu, que traz essas e outras declarações fortes de políticos, dirigentes e ex-jogadores. A política está em toda parte. E no futebol não é diferente. Em 2018, os torcedores franceses vibraram com mais um título mundial. Dessa vez com novos protagonistas de dupla nacionalidade. Mbappé também é camarones e Pogba é da Guiné. O futebol é feito de mistura. E como ferramenta de transformação, tem o poder de conscientizar um país inteiro e até o mundo com vários exemplos de diversidade e convívio entre diferentes culturas, raças, religiões e origens. Se inscreva no Peleja e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri